E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Ih, deixa eu mostrar pra vocês aqui o andamento da base, galera. Vamos lá, vamos aqui. Olha aqui o que o Chris fez. Olha que daorinha aqui ficou, galera. Ó, ó, ó. Eita, mas pera aí. O vento tá pra cá. Ixi. Agora, 25 graus. Pera aí. Ô, meu Deus. Ah, hipotermia. 1.843, 1.691. 1.562, 1.4... É... Ixi, agora eu não sei se dá pra chocar assim certinho. Não sei, não sei, mas ficou legal. Vamos aqui, ó. Aqui, o cara fez uma estufinha que tem que terminar. Tem que colocar as plantaçãozinhas aqui. Plantaçõezinhas aqui, sei lá. Ah, a gente já cercou aqui de... Eu cerquei ontem. Das fences, tá vendo? Olha que legal que ficou. Ó, 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 ó. Bem bacana, né? Ah... Gigano. Gigano. Gigano, Tossauros. Gigano, Tossauros. E... E um aqui também, que tá crescendo. Eles pegaram um dragão, ó. O que eu preciso? Dragãozinho aqui de gelo. Falaram que tá matando até boss. Aqui, ó. 281... Só que colocaram 171 aqui de movimento speed. Pra mim, podia ter colocado um pouquinho mais. Mas não tá ruim, não. Aí, galera, eu vou começar a aumentar essa base aqui, como eu falei pra vocês. Na verdade, eu tenho que fazer as... Ai, caramba. Deixa eu já fazer aqui. Eu quero fazer umas torres. Só que as torres que eu vou fazer é diferente daquela que eu fazia... Eu não sei se eu cheguei a mostrar o tipo de torre que eu fazia. Opa! Eu não preciso disso, não. Preciso disso aqui. Preciso de cimento. Vamos pegar cimento aqui. E... 2 mil de cimento. Colocar aqui. Tem ferro. Vamos pegar mais um pouquinho de ferro. Aqui não tem. Eita. Cadê os ferros da sua casa? Um pouquinho de ferro aqui. Beleza. Ah. Tem fundação? Já não tem fundação. 4. 4 fundações. Vamos fazer... Telhado... Deixa eu ver aqui. Ah, caramba. Eu não tenho nenhuma ideia de como eu vou fazer isso. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Ah, a gente domou um Warwing também. Warwing, Warwing. Mas o Beko tá usando neste exato momento pra gravar. Então, vai ter vídeo dele aí. Não sei se você vai colocar primeiro que eu ou depois. Mas vai ter vídeo dele aí no Drake. Ah, no Warwing também. Pra vocês verem. Então, vamos lá. Ah, vamos fazer a primeira torre, galera. A primeira torre... Quero fazer aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar esses gigantes daqui. Deixa eu tirar esse outro... Não, acho que esse aqui não precisa, não. Beleza. Belezinha. Agora a gente precisa de uma porta. Opa. E precisa de... Mais uma porta. Oh. Quer dizer, a porta. Beleza. Agora... Vamos colocar as paredes. Galera, por que que eu tô fazendo ela com... Com quatro fundações? Simples. Se eu fizer com uma, o cara estourou uma fundação. Já era. Então, eu faço assim que é pra dificultar na área... Dos caras querem destruir, né? Opa. Eu quero fazer ela... Eu não sei se muito alta... Porque... Porque... Porque tem que ter o range, né? Do tiro da Photon Center. Fala nisso, tem que fazer mais Photon Center também. Calma lá. Vou fazer aqui mais parede. Teto eu tenho. Esse aqui eu não vou usar. Vou usar escada. Mais dez escadinhas. Cara, eu gostei muito dessa boca aqui. É muito rápida pra construir. Eu construo bastante, então eu tenho que ficar esperando fazer as coisas. É chato pra caramba. Aqui eu vou ver se dá pra colocar uma... Deixa eu já pegar aqui, vai. Vamos pegar uma rampinha. Rampage... Aqui. Vou aqui já. Opa. Beleza. Quanto mais alto... É bom... Porque... Quando os caras vêm com bicho aéreo. Então, deixa eu ver... Não, mais um andar, galera. Vamos ver a altura que ficou aqui. Deixa eu pegar o Reptile. Vamos imaginar que eu vou raidar a minha própria base aqui, ó. Não, dá pra fazer mais alto essas torres aqui, hein. Sério, dá pra fazer bem mais alto. Eu acho que... Ai, que burro. Que droga. Dá pra fazer mais alto, porque assim vai pegar o range maior dos caras que vêm por cima. E... Mas mesmo assim ele vai pegar quem passar aqui por baixo. Então, vamos lá. Vou fazer mais paredes. Mais paredes. Eu gosto de ir construindo assim, porque... Eu não tenho noção nenhuma de... De como vai ficar, sabe? Eu vou fazendo de acordo com... Tipo, eu vou montando ela. Aí, às vezes, acaba errando, mas tudo bem. Geralmente, eu faço de... Geralmente, eu faço de tete primeiro. Mas aqui, como o recurso é bom... Eu vou fazer logo de metal. Até porque... Esse tipo de torre eu já faço, então... Opa. Esse tipo de torre aqui eu já faço, então... Acho que não vai ter... Problema não. Deixa eu pegar uma carreta furacão. Olha, galera. Isso aqui é a nossa carreta furacão. Tô colocando speed nele. Vai ser engraçado andar com ele. Vou solicitar a ajuda do nosso amigo Carreta Furacão aqui pra... Construir a base. A torre. Vamos ver o tamanho que vai ficar isso aqui agora. Vamos cá, de certeza. Vamos enxergar. É a base ali. Nossa, falta um centro aí. Mostrei pra vocês, né? Aqui, ó. Olha as balas que vão nelas, tá vendo? Não é tão difícil de fazer, galera. Não num servidor assim que... O farm é bom. Mas... Dá um trabalhinho, mas... Não é tão difícil assim, mas tá bom. É... Opa, não desliga, não. E o range é bom. Ó, tá vendo a torre ali? Ela tá bem mais baixa. Eu quero... Eu vou passar essa torre. Eu vou fazer ela bem alta. Não vou fazer ela baixinha, não. Ah, e a Fóton Centro, ela tem... Acho que... 10 mil de vida, então... Meu Deus. Ah, não. Não vai dar certo assim, não. Calma. Eu vou ter que buscar o Kedson. Eita, lasquei. Tem que buscar o Kedson pra construir, porque não tem jeito, não. Só o barro. Olha aí. Ah, galera. Depois eu descobri um lugar. Nas profundezas das profundezas do mar. Uma caverna subterrânea muito grande, cheia de bicha. Eu vou mostrar pra vocês depois. A gente vai fazer uma expedição lá. Ô, podia ser... Champion, né? Vou parar mais facinho. Vou tirar essas árvores daqui. Aqui ficou um bom lugar. Ops. 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 Ah, meu Deus. Bom, vamos lá. Aqui, aqui. Aqui, beleza. Oh, meu Deus. Ah, não, velho. Puta, eu não gosto de fazer isso. Tá. Vamos ver agora. A altura aqui ficou... Ficou boa. É, ó. Dali... Dali de onde tá, ela vai pegar mais ou menos aqui, ó. Só que eu ainda vou subir, acho que mais um andar nessa casa. Então tem que ser... Eu só vou fazer quatro. Então são quatro, oito... É... Dezesseis... Vão ser trinta e dois turrets. Nossa. Acho que não vai dar pra fazer isso, não. É muita coisa. Tá, mas... Mesmo assim, eu ainda quero essa torre maior. Então, beleza. Vamos fazer aqui. Devagarzinho, devagarzinho. Aí, parou. Maior. Maior. Aí. Opa, tem que ver se daqui... É, daqui ela acerta ali. Opa. Opa. Ah, não. Droga. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ups. Parou aí. Beleza. Eita, Ferraz. Pera aí, só um minutinho eu já falo com você. Só um minutinho. Ih, acabaram as paredes, galera. Nossa, essa torre aqui ficou cara. Ficou muito, muito cara. Vamos lá. Mais parede. Tentão. 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 Parede. Faz logo tudo aí, velho. Ah, aí eu tenho que fazer um... Um daquele... Do cristalzinho lá, wireless. Pra ver se daqui, ó. Ele vai puxar lá fora. Aí eu só coloco lá e já era. Cadê? Vem cá, Ketson. Desce. Desce. Aí. Beleza. Aqui foi também. A NASA dele aqui. Aê, moleque doido. Será que ficou muito alta? Acho que não. Aqui eu vou fazer besteira. Depois conforme... Eu vou colocar as turrets aqui na parte de cima, galera. Ah, meu Deus. Miséria. Ruim. Mas depois acho que dá pra colocar no... Aí depois dá pra ir colocando conforme for fazendo. Burro. É, eu tô gastando recurso à toa aqui. Aí já não tá ficando legal, não. Vamo lá. Vamos dar mais um pouquinho. Opa. Aê. Não. Não. Isto. Aqui não dá. Aê. Beleza. Deixa eu ver se eu coloco essa aqui. Aê. Não dá. Muito... Muito encostado. Ué, não quero subir agora mais não. Isso. Vamo lá. A portinha aqui vai abrir? Não. Nossa, mas só dos lados que não dá. Eu não quero que seja. Ah. Ó. Beleza. Acho que assim tá bom. Vamo colocar aqui. E aqui. Porra, abriu pro lado que eu não queria. Podia abrir pro meio. Que saco, hein. Vamo lá. Nossa, mas é um saquinho mesmo, hein. Tá ficando escuro. Deixa eu tirar esse Ketzel daqui de... Oh. Não. Que... Ih. Acho que eu caí. Ai, cara. Olha o Beco chegando aí. Sai fora. Sai daí, miséria. Ah, não. Não tô chegando do jeito que eu quero aqui, velho. Nossa, acho que eu nunca tive tanto trabalho pra colocar uma escada. Aê, miséria. Não. Porra, larga a mão de ser burro, velho. Nossa. Acho que eu vou ter que cortar essa parte aqui. Tá muito ruim, hein. Aí, beleza. Não. Ai, caceta. Ai, agora é isso. Agora é isso. Agora eu tô com sede. Não tenho nenhum negocinho de beber. Vim pro rio. Vai dar pra salher aí. Olha que da hora, galera. Se fizer assim, ó. Coloca a sentries aqui nas pontas, ó. Isso aqui, poxa. Puxa que puxa, né? Isso aqui não vai dar, não. Deixa eu ter que colocar aqui mesmo. Ah, puta, ia ficar bacana se desse. Bom, é isso aí, galera. Eu não sei se eu... Vai ficar exatamente assim. Se eu vou mudar algumas coisas. Talvez eu mude. Talvez eu faça assim, ó. Não tenho quantas ainda. E aí, não tenho nenhuma mais. Mas eu vou colocando aqui. Acho que o tamanho é esse mesmo. Eu vou contar quantos tem aí e depois eu vou fazer. Dá pra descer aqui de boa. Fechando aqui. Eu só vou colocar... Ah, tá. Vou ter que fazer mais teto aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma fóton sempre aqui. Mas acho que não tem nenhuma não. E pra fazer agora vai ser demorado. Então depois eu vou trazer pra vocês como é que vai ficar. Eu vou colocar o cristalzinho lá também. Aí eu mostro. Então, beijo, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que todos... Opa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu todo mundo que vai assistir até o final. E... Fui! Fui!